Comecei na noite, barzinho, tocando todos os tipos de música, desde samba até rock'n'roll e até surgir a oportunidade de gravar o disco que hoje está aí espalhando pelo Brasil. O segundo CD é o complemento do primeiro. São covers também de décadas de 60, 70 e 80, com releitura em acústico. Então a gente está continuando o projeto, temos mais alguns volumes para fazer. Até o final do ano deve sair um DVD, um CD duplo ao vivo também, mais um CD inédito, que é o volume 13. Tanto eu quanto a banda, a gente adora tocar covers. É a nossa história, é essa. E não só a gente gosta, como é um privilégio, um prazer poder estar tocando Pink Floyd, tocando BG, Eric Clapton e as pessoas, trazendo as pessoas ao teatro, aos bares. É o show que a gente tem feito no turnê, né, de 2003. A gente faz uma boa parte do volume 1, uma boa parte do volume 2 e tem umas inserções de música nacional, que a gente faz no meio do show também. A diferença do show para o disco é que a gente tem, além dos vocais, dos violões, a gente tem a bateria, que o disco não tem, e um piano também.